Investir em Bitcoin pode ser feito através de diversas estratégias, algumas delas mais complexas, outras mais simples, algumas mais adequadas ao tipo de investidor que gosta de mais risco, outras mais adequadas a quem busca um investimento de menor risco, mas no Bitcoin isso também pode ser feito de forma automatizada. E uma das formas que a gente inclusive já trouxe aqui no canal abordando como se aposentar mais cedo através do Bitcoin é utilizando a estratégia de DCA, o conhecido Dollar Cost Average. Essa estratégia tenta minimizar a volatilidade e a necessidade de acompanhamento do mercado fazendo com que haja a compra de Bitcoin de forma periódica. Então basicamente a gente não precisa estar observando o gráfico, não precisa entender quando é para comprar, se é o melhor momento, se talvez não seja o melhor momento. O DCA é uma forma de comprar periodicamente independente das condições de mercado e é uma das estratégias que costuma funcionar para a maioria dos investidores. Inclusive comenta aí embaixo se você já utiliza o DCA e se não, que outras estratégias você costuma utilizar ao acumular, ao investir em Bitcoin. E por conta disso a gente vai falar justamente no vídeo de hoje como você pode fazer o DCA, só que de uma forma melhor, ao invés de ficar comprando, indo na corretora ou indo na plataforma que você utiliza, inclusive a gente vai ensinar aqui através da Bybit, tá? Se você ainda não possui conta na Bybit, aproveita para fazer a sua conta antes de passar aqui para o tutorial porque eu vou estar explicando tudo isso na Bybit. Então você pode, ao invés de ir na corretora, ir na Bybit, por exemplo, clicar para comprar e depois fazer isso todas as semanas ou todos os meses, você pode fazer de forma totalmente automatizada. Isso significa que a gente vai aprender uma forma aqui da plataforma da Bybit, que é uma das funcionalidades muito boas que tem dentro dessa plataforma, de modo a que você não precise se preocupar com clicar lá em comprar de fato. Ele vai executar de forma automática, tá? Mas antes disso, aproveita para se inscrever aqui no canal do Block Trends e deixar o seu like caso você ache esse conteúdo interessante e também para ativar o sininho para receber notificações quando a gente publicar mais conteúdos como esse, tá? Lembrando, compartilha esse vídeo aqui com outras pessoas que já fazem o DCA porque uma das formas de manter o DCA de modo disciplinado, né? Então assim, para evitar que a pessoa não queira comprar em determinado momento é através da automatização. Então como o DCA vai estar automatizado, essa pessoa vai estar constantemente comprando Bitcoin. E se você não utiliza ainda essa estratégia, bom, eu recomendo que você teste e veja como é que ela funciona e a gente vai explicar nesse guia aqui também. E obviamente existem outras formas de fazer um DCA mais otimizado que é aquilo que a gente traz lá no Block Trends Pro, tá? E a gente chama de DCA otimizado porque é uma compra constante de Bitcoin, mas ela vai variando em termos de intensidade de acordo com o ciclo de mercado. E a gente utiliza vários indicadores para rastrear o ciclo de mercado. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa perspectiva de ciclo de liquidez, como é que o Bitcoin está sendo negociado e como o mercado está se configurando atualmente, tá no primeiro link da descrição, o Block Trends Pro. Mas sem mais delongas, eu vou passar aqui para a plataforma da Bybit. Lembrando, novamente, se você ainda não possui conta na Bybit, aproveita para fazer essa conta antes de seguir o tutorial. E além disso, nós também temos um outro tutorial que explica como abrir conta, como fazer o primeiro depósito. Então vai lá, verifica aquele vídeo primeiro, dá pausa nesse aqui, cria a sua conta, faz o seu primeiro depósito e aí depois vem seguir esse tutorial que eu acredito que vai ser muito útil aí na sua jornada de acumulação de Bitcoin para o longo prazo, tá? Aqui dentro da plataforma, eu vou dar um zoom aqui para que talvez vocês não estejam vendo, mas basicamente nessa parte superior nós temos várias funcionalidades, tá? Que é o menu principal aqui da Bybit. A gente vai vir em ferramentas, que é onde existem várias ferramentas que a gente inclusive já trouxe em cursos lá do Block Trends Pro também, como por exemplo, ferramenta de copy trading e também dos bots de trading, que é aqui onde a gente vai clicar, tá? Bots de trading. Clicando em bot de trading, a gente vai entrar dentro da parte de bots de trading, tá? Só que aqui a gente não vai fazer o trading de futuros, como aqui tem a possibilidade, ou de martingale, tá? Que é uma forma mais avançada de futuros, nem de spot. O que a gente vai fazer é esse botão aqui, tá? DCA. Então é o que ele diz. Invista no piloto automático independente das condições de mercado, adequado tanto para em mercados de tendência de baixa e de alta. Então aqui, novamente, ele traz uma perspectiva daquilo que a gente já estava falando anteriormente, que o DCA é um método de você acumular Bitcoin para o longo prazo, independente das condições de mercado, e no final das contas acaba que o Bitcoin se torna um veículo de poupança, tá? Então você deixa aqui selecionado o quanto você quer comprar, e é justamente isso que eu quero mostrar aqui agora. Você deixa selecionado, de preferência, aquilo que você acredita que você pode poupar todos os meses, tá? Eu vou deixar um exemplo aqui de apenas um dólar, mas aqui você pode selecionar quantos você quiser até 4 milhões de dólares, tá? Aquilo que vai ser um volume bem alto. Mas eu vou deixar um dólar aqui, e você tem duas opções. A primeira é comprar através de USDT, ou comprar através de USDC, tá? Essas duas aqui são dólar sintéticos, né? São stablecoins que estão aqui dentro da plataforma da Bybit, e você vai poder seguir num guia futuro sobre como também comprar essas stablecoins aqui diretamente na plataforma da Bybit, tá? Aqui você vai selecionar a quantidade, como eu falei, que você vai estar querendo comprar frequentemente, e você pode selecionar a moeda também, tá? Obviamente, esse guia é focado em acumulação de DCA do Bitcoin, mas existem outras várias e várias moedas aqui que você pode também selecionar para fazer o seu DCA. Inclusive, você pode fazer um DCA duplo, tá? Então, você pode, por exemplo, pegar Bitcoin, pegar também Ether, né? Eu vou confirmar, e eu vou fazer um DCA duplo aqui nessas duas moedas. Eu vou retirar, vou deixar somente Bitcoin aqui, que é o foco do nosso guia atual. E aqui existe também a frequência do seu investimento, tá? Basicamente, vai de 10 minutos até 4 semanas, que dá basicamente um mês, tá? Então, você pode, se você quiser comprar Bitcoin a cada 10 minutos, e você pode comprar Bitcoin a cada mês também. Então, vai aqui da sua perspectiva, daquilo que você quer estar acumulando aí, da sua capacidade de disponibilidade de capital também, e aí você decide se você quer comprar todo dia, comprar toda semana, comprar a cada duas semanas ou comprar a cada 10 minutos, tá? Eu vou colocar aqui só a título de informação mesmo do nosso tutorial. Vou colocar uma semana, tá? Ele vai colocar aqui para você, ele vai mostrar quanto você tem na sua conta de financiamento. Eu tenho aqui só 5 dólares e 83, obviamente, porque eu estou fazendo esse guia só de modo educativo aqui para vocês. Se você não tiver conta aqui, você pode fazer esse depósito ou transferência direto, tá? Se você tem em outra conta. E aqui ele vai mostrar a contagem estimada de acordo com esse seu saldo. Ou seja, como eu estou comprando 1 dólar por semana, tá? Ele vai me dizer que eu só consigo comprar 5 vezes, porque, obviamente, vai dar 1 dólar por semana, vai dar 5 dólares, e aqui a última semana eu só vou ter 83 centavos de dólar, então eu não vou conseguir executar, tá? Depois ele vai mostrar aqui o valor máximo de investimento para o robô DCA. Isso aqui você não precisa colocar, tá? Isso aqui é só para você demonstrar que, por exemplo, ele vai estar comprando semanalmente até acabar esse capital que eu tenho aqui, que no caso são apenas 5 semanas. Mas se eu disser aqui, não, eu não quero que ele coma todo esse capital, eu não quero que ele aloque todo esse capital. Eu quero que ele compre aqui somente 3, ou seja, como eu estou 1 dólar por semana, eu posso chegar até 5, mas eu quero só 3. Então ele vai comprar durante apenas 3 semanas, porque, obviamente, eu estou colocando aqui 1 dólar, tá? Isso daqui você pode depois calcular para outros volumes de capital. Eu não vou colocar aqui nada, porque isso aqui é só para a gente exemplificar. Depois, se você quiser ver, tem aqui um vídeo também, caso você queira ver tudo aqui que está falando na plataforma, mas é basicamente aquilo que eu já estou falando para você, tá? Eu vou criar aqui esse 1 dólar de Bitcoin em formato DCA através do SDT. Vou clicar em Criar Agora. Ele vai me dar aqui uma confirmação sobre tudo aquilo que eu selecionei, ou seja, a conta de fundos irá transferir um SDT, que é para já começar a fazer a sua compra, né? A moeda selecionada que eu vou utilizar é o dólar sintético da Tether, o SDT. A frequência de investimento é de uma semana e o valor aqui que ele vai estar retirando semanalmente e a moeda que a gente vai estar comprando, que nesse caso é o Bitcoin, tá? Eu vou clicar em Confirmar e a partir de agora eu já tenho o meu bot de DCA criado. Ele vai automaticamente me levar para a minha página de meus robôs. Aqui você vai ter uma perspectiva de todas as movimentações que você vai estar fazendo dentro desse robô, tá? E você tem aqui justamente o investimento total, a moeda, a frequência de investimento, tá? Então ele mostra aqui uma semana e também mostra a próxima compra automática, tá? Nesse caso aqui a gente já comprou, ele já fez uma compra de um dólar, nesse caso, né? A primeira compra já é executada automaticamente e depois eu tenho aqui como vi nos detalhes. Se eu clicar em detalhes, ele vai me mostrar aqui todas as posições, né? Que ele foi comprando ao longo do tempo, por exemplo. Ele mostra aqui o meu preço médio de compra nesse momento, o valor que eu gastei para executar essa ordem e o preço atual dessa ordem, tá? Aqui, obviamente, só tem um na contagem, mas ao longo do tempo, quando você for acumulando semanalmente ou mensalmente, etc., ele vai mostrar aqui uma visão geral de todas as posições e do PL, né? Que é o Profit e Loss, o lucro ou prejuízo dessas ordens ao longo do tempo. Então essa é mais uma funcionalidade muito interessante que tem aqui na Bybit, é que além de você comprar regularmente de forma disciplinada e automatizada, você também vai poder acompanhar em tempo real qual foi o lucro de todas as suas posições e qual foi o lucro total desse seu DCA, tá? Você tem como manter tudo aqui através dessa carteira automatizada. Isso aqui é um método de carteira automatizada de DCA, de Bitcoin, onde você vai poder estar comprando Bitcoin ao longo do tempo, no longo prazo, e estar vendo tudo em tempo real aqui de acordo com aquilo que é atualizado dentro da plataforma, tá? Se você clicar aqui, eu cliquei sem querer, você vai para o gráfico de negociação spot do Bitcoin, tá? Mas você não tem necessidade disso, você pode simplesmente vir aqui também em histórico de ordens, ele vai mostrar o par que ele executou essa compra, a hora e a data que ele executou, o preço médio, a quantidade em BTC que ele executou e a quantidade em USDT que ele executou. Note que eu estou comprando um dólar, mas aqui ele executou um valor de 0,95 USDT, tá? Provavelmente por conta do custo, da taxa de transação aqui, no caso, a taxa de negociação aqui diretamente da OIbit, tá? Mas você pode depois experimentar e verificar, e se você quiser, em determinado momento, encerrar essa estratégia, se você acredita que ou não tem o capital suficiente para aquele período ou pretende parar com a sua acumulação em determinado momento, o que eu não acredito que seja o ideal, tá? O ideal é que a gente continue acumulando para o longo prazo, focando no potencial de longo prazo do Bitcoin, e aqui pode ser uma ótima forma de você fazer isso, tá? Mas se você quiser encerrar, assim mesmo, tem um botão aqui bem grande de encerrar, não tem grandes mistérios, tá? Eu vou aqui a títulos de informação mostrar para vocês como vai ser o encerramento. Ele vai dizer aqui que encerrar o meu robô, o valor total da posição do seu robô é de 95 USDT, que é basicamente aquilo que eu comprei de Bitcoin nesse momento, tá? Ele vai perguntar qual é o método que eu quero encerrar o meu robô. Existem dois métodos que você pode encerrar essa posição no robô de DCA, tá? A primeira delas é, obviamente, em Bitcoin. Então, se você quiser encerrar a sua posição de DCA e quiser manter o seu Bitcoin e depois sacar o que eu acho que seja o ideal, inclusive a gente tem vídeo aqui no canal sobre carteiras de Bitcoin que você pode ir acumulando ao longo do tempo aqui e depois ir sacando, eu recomendo que ao longo de alguns períodos, pelo menos alguns meses, você vá sacando aos poucos esse capital, tá? O ideal é sempre manter Bitcoin em alta custódia ou você pode, se você pretender, encerrar essa posição em USDT. E aqui ele vai colocar o valor atual da sua posse total, tá? Isso significa que se nos últimos seis meses você esteve fazendo esse DCA e você teve um determinado lucro X, e aqui ele vai mostrar, basicamente, aquilo que você alocou mais a sua quantidade de lucro e você vai poder sacar diretamente tudo em USDT também, tá? O ideal é sacar em Bitcoin para depois você fazer a sua auto custódia, mas nesse caso aqui eu vou sacar em USDT por conta de efeitos de aprendizado mesmo aqui, tá bom? Então eu vou selecionar aqui o USDT e ele basicamente já vai ter encerrado a minha estratégia, tá? Ele mostra aqui a estratégia anterior, quanto tempo que ela durou, essa estratégia, tá? Depois que ela vai aparecer aqui encerrada, ela vai mostrar quanto tempo durou, qual foi a frequência e qual foi o investimento total e o lucro que eu tive nessa posição. Nesse caso, eu não tive lucro nenhum, ela só durou aqui 4 minutos, né? Que é o tempo que a gente está gravando esse vídeo, mas aí você vai poder ao longo do tempo verificar e acompanhar o seu investimento em Bitcoin, tá? Então essa é uma forma muito boa, prática e rápida de você fazer acumulação de Bitcoin para o longo prazo, que é aquilo que a gente recomenda aqui no canal do Block Trends e a gente está sempre falando para os nossos clientes também, de fato, focar no longo prazo, retirar o ruído de curto prazo e tentar utilizar o Bitcoin como um método de se proteger contra a inflação monetária e de fato um método de poupança para as várias gerações, para os próximos anos. Eu acredito pessoalmente e também aqui no Block Trends que essa é uma das principais formas de você entender o Bitcoin e você pode fazer através da Bybit. Se você ainda não tem conta lá, aproveita para criar sua conta. Nós temos um tutorial aqui de como criar conta, o link está na descrição e se você quiser não só fazer o DCA, mas rodar outras estratégias mais avançadas ao longo do tempo ou também quiser se educar mais, entender mais como é que funciona a rede do Bitcoin, entender mais o protocolo, nós temos vários materiais educacionais, relatórios, inclusive também temos uma carteira proprietária que é a carteira Satoshi no Block Trends Pro e você pode conferir através do primeiro link da descrição tudo aquilo que a gente tem de material disponível para você aprender como investir em Bitcoin. Então comenta aí se você já está usando essa estratégia de DCA, se você acha que existem estratégias melhores que podem vencer o DCA, comenta aí também e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificações quando a gente publicar esses materiais. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri